Todos Dizem Que É Mentira Quando Estou Perto De Ti Estás Contente Não Queria Que Você Pensasse Em Nada Tenho Ciúmes Até Do Pensamento Que Possa Recordar-te Outra Pessoa Amada Jura-me Mesmo Com O Passar Do Tem Não Te Esqueças Do Momento Em Que Eu Te Conheci Olhe A-Me Hoje Não Há Nada Mais Profundo De Maior Em Todo Mundo Que O Carinho Que É Em Me Beija-Me Com Um Beijo Apaixonado Como Nunca Fui Beijado Desde O Dia Em Que Nasci Queira-Me 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 Até Loucuras E Assim Verás A Amargura Estou Sofrendo Por Ti Todos Dizem Que É Mentira Que Eu Te Quero Não Queria Que Você Pensasse Não Queria Que Você Pensasse Em Nada Olhe A-Me Hoje Não Há Nada Mais Profundo Hoje Não Há Nada Mais Profundo De Maior Em Todo Mundo Que O Carinho Que É Em Me Beija-Me Como Um Beijo Apaixonado Como Nunca Fui Beijado Desde O Dia Em Que Nasci Queira-Me 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 Até Loucuras E Assim Verás A Amargura Que Estou Sofrendo Por Ti Queira-Me 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 Por me queres ou me beijas Não dá mais pra conviver Pra ficar assim contigo Eu prefiro te esquecer Eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Este jogo de capricho Do teu mundo De pensar, me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou seu amante ou apenas amigo Quero me convencer Muitas vezes me arrependo Outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Em meu coração O meu coração me diz Te assegura que é chegado a hora Em que ficas comigo Então vai-se embora Eu jogo a cabouço Porque em meus anseios Já não me interessa com teus De valer De valer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não andes inventando por aí Histórias Ei E aí Se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor E eu pensava existir Ei Você brincou demais com o coração Jogou pelas anelas uma ilusão Que um dia senti Eu sei Você nunca me quis agora Eu sei E gindo que me amava E eu te amei Foi só por um orgulho este querer 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 Eu sei Você me sufocou com emoção Não tem sentido Mas nossa união Prefiro te esquecer Ei Não pense que lhe guardo algum rancor É sempre mais feliz que mais amor E este sempre fui eu Ei Se um dia eu errei Foi sem querer Você errou demais Para saber Que esse amor não valeu Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Fingindo que me amava E eu te amei Foi só por um orgulho este querer 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 Eu sei Você me sufocou com emoção Não tem sentido Mas nossa união Prefiro já esquecer Prefiro já esquecer Que se vai Você me arregulhar Ou você Que se vai Se um dia Ou você E eu te amei E eu te amei Não tem sentido Se um dia A vere De olhar tão triste A lembrança Vive em mim Nathalie O amor que existe Foi guardado Para ti Para quem mentir E depois chorar Para quem fingir Se não vai ficar Quem te cuidará Viverá por ti Quem te esperará Nathalie Nathalie O amor se cala Para sempre Para ti Nathalie Vou recordar Pois a vida Quis assim Como vou viver Como vou viver Desta solidão Desta solidão Quem te esperará Quem te esperará Nathalie Eu te peço, amor Volte para mim Leve-me a dor Nathalie 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 Bate outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Envi Volta ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti E aí, eu viajim Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Queixo minhas rosas, mas que bobagem As rosas não falam As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti E aí, eu viajim Devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim E aí, eu viajim 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 Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu viajim Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrudece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou No amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor não foi bastante Pra querer me como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Ela diz no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Ela diz no meu pranto Que os brutos também amam Maldito seja o amor O alucinado amor Que me prendeu Maldito seja o olhar Aquele brilho olhar Que me venceu A mão que afagou O beijo que ficou Perdido em minha boca Quem tudo quis de mim Quem fez minha alma assim Sozinha e louca A noite no desceu A noite no desceu E aconteceu Noiga e tristonha Por uma só paixão Que humilhação Quanta vergonha Por tudo o que passei Por tudo o que chorei Por minha alma ferida Por esta imensa dor Maldito seja o amor Na minha vida Por essa imensa dor Maldito seja o amor Na minha vida Acabei de saber Que você Que você viu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o meu coração É melhor lhe dizer Que eu sou o mesmo O mesmo que você deixou Eu vivo aqui Onde você viveu Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais sou e deu Por que viverá Me humilhar assim Por que matar Essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Eu sou o mesmo Que você deixou Eu vivo aqui Eu vivo aqui Onde você viveu Existe em mim Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais Foi meu Por que viverá Me humilhar assim Por que matar Essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras eu vi Iguais a essa Este teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te veja Tantas vezes E que tu mude De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Ou como me importa Que te veja Tantas vezes E que tu mude E que tu mude De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Oh, já Vá viver A tua vida Com outro bem Pois eu já cansei De pra você Não ser ninguém O passado Não foi o bastante Pra me convencer E o futuro Seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você For morar E bem baixinho E saudade E saudade Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho Perdiu E você Eis questão De não dar Eis questão De negar Quando a lembrança Com você Com você Vou morar E bem baixinho E bem baixinho De saudade E você chorar Vai lembrar Que um dia Existiu Um alguém Que só carinho Perdiu E você Fez questão De não dar Fez questão De negar Não queras gostar De mim Sem que te peça Nem me diz nada E enfim Eu não mereço Vê se me deixa Depois O paz do rosto Eu sou sincero Porque eu não quero Dar-me o desgosto De quem Eu gosto Nem as paredes Confesso E nem aposto Que não gosto De ninguém Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Também De quem eu gosto Nem as paredes Mesmo que me convence Nada me diz Nada me digo Nada me digo De quem eu gosto Nem as paredes Confesso Confesso E nem aposto Nem as paredes Confesso E nem aposto Que queres Que queres tudo de mim E fazes tudo de mim Se tudo está perdido Que mais me podes dar Se nada tens a dar E a marca de uma nova dor Loucuras reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tudo de mim Se até o pronto que chorei Se foi por ti não sei Loucuras reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tudo de mim Se até o pronto que chorei Se foi por ti não sei E então o que queres tudo de mim Se até o pronto que chorei Se foi por ti não sei Deve seu amor E o seu carinho E o seu carinho Diga que você Já me esqueceu Fiz-me machucando Com jeitinho Este coração E ainda é teu E ainda é teu Que eu mostro Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo teu Diga que eu mostro a boca molhada E ainda marcada E ainda marcada Pelo beijo teu Eu lembro com saudade O nosso amor O nosso último beijo E o último abraço Porque só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa De um fracasso Fracasso por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-me feliz Fracasso por te querer Fracasso por te amar Como a nenhuma outra amei Chorar o que já chorei Fracasso eu sei Fracasso por compreender Que devo esquecer Fracasso porque já sei Que não me esquecerei Fracasso 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 afinal Por te querer Tanto bem E me fazer Tanto mal Fracasso 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 afinal Por te querer Tanto bem E me fazer Tanto mal Fracasso 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 Você sabe o que é ter O amor, meu senhor De loucuras por uma mulher E depois de encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter O amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois de encontrá-la em os braços E nem um pedaço do meu Pode ser Há pessoas com nebo de aço Sem sangue nas veias e sem coração Eu não sei se passando o que passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme ou despeito Amizade ou rancor Eu só sinto aqui quando a vejo Me dá um desejo de morte e de dor Você sabe o que é ter O amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois de encontrá-la em os braços Que nem um pedaço do meu padecer Que nem um pedaço do meu pode ser Que nem um pedaço do meu pode ser Beijo a vida Sofrida por amar alguém que está distante Vestida de ilusão, séria de âmbito Tão pouco que restou do nosso amor E acabou muito tarde Me invade uma saudade louca e inimiga Tão triste quanto a noite é despedida E vem o pranto arrola nos olhos meus Que amor demais Abre a janela e vejo a lua e a rua tão sobria E eu vivendo louco sem ter alegria E longe estás de mim desde que partiu Maldito inverno, a vida é um inferno sem os olhos teus Não demores, venha, pelo amor de Deus Cante comigo essa canção Maldito inverno, a vida é um inferno sem os olhos teus Igual aquela que eu cantei para você Cantei para você Ouço o murmúrio das ondas que se quebram Maldito inverno, a vida é um inferno sem os olhos teus Não demores, venha, pelo amor de Deus Maldito inverno, a vida é um inferno sem os olhos teus Cante comigo essa canção Cante comigo esta 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 canção Pra ninguém saber seu nome Eu lido só, meu bem Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O buçada mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Pode morro Só em pensar em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma indução sem fim Tenho medo Que não seja a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O buçada mais pura paixão Porém, tenho medo Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Uma noite sentou-se em minha mesa E entre tragos E entre tragos lhe dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Tudo em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus mares são tão grandes Que partem Que partem o coração Mas soporto e sei que estás em minhas mãos Aliviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer Um amor que surge numa mesa Entre espuma Terá que terminar Outra cerveja beberei para esquecer Se tu soubesses o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesses o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E esse amor por ti E esse amor por ti demasiado Desde meu viver tornaste amargura E esse amor por ti tão desprezado Feito em minha alma uma de tortura Embora triste Vimos sorrindo Pra não lembrar Pra não lembrar o que passou Se água existe Só como um pino Pra não chorar Cantando com o meu coração Porém não te esquece Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece E por não te esquecer E por não te esquecer Ali está Ali está Aquele amor que pertenceu A minha vida A quem outrora eu chamava de querida Fiquei surpreso quando a queria Avistei Ali está Destruindo Seu amor neste recinto Tudo é verdade Pode ser Pois eu não minto Ali está A mulher gritando amém Agora ela está Como queria Com a vida Que ela me viu Adeus Pois eu me dava Com a roupão de cada dia Não posso perdoar O negro seu Repare como ela está chorando Mandou-me um recado Por um amigo Pra mim ela é de gelo Não ouço mais apego Volta com ela Só sendo castigo Se é destino Andar de rastro Ao teus pés Eu andarei Se é destino Se é destino Implorar teu amor Reimplorarei Se é destino Seguir teu caminho Eu seguirei Se é destino Viver ao teu lado Eu viverei Se amar tanto assim É loucura Eu quero ser louco Louco por ti Por tua boca E por tudo que é teu Se meu destino É querer Bem-vindo Destino meu E por tudo que é teu Deixa ele, não fique perdendo o seu tempo com quem não lhe ama Eu sei que ele só lhe procura quando está na cama Depois que o desejo acaba, lhe deixa esquecida Deixa ele, você precisa de um homem que lhe dê amor Você é mulher e é bonita, se dê mais valor Ele é esse cara de reis da sua vida Junta ele, bate ele porta fora Mande essa coisa embora Eu sei que ele nunca lhe quis Se livra dele e olhe em sua volta Existe alguém que se importa E quer lhe fazer feliz Deixa ele, não fique perdendo o seu tempo com quem não lhe ama Eu sei que ele só lhe procura quando está na cama Depois que o desejo acaba, lhe deixa esquecida Deixa ele, você precisa de um homem que lhe dê amor Você é mulher e é bonita, se dê mais valor Tire esse cara de reis da sua vida Junta ele, bate ele porta fora Mande essa coisa embora Eu sei que ele nunca lhe quis Se livra dele e olhe em sua volta Existe alguém que se importa E quer me fazer feliz Se você fosse por mim Se você fosse por mim Não me estaria explorando esse pranto que em seu gosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo um momento de amor Todo o meu carinho Todo o meu carinho Te entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me engandei Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Também estaria chorando esse pranto que em seu gosto rola Ainda estava ao meu lado Ainda estava ao meu lado vivendo Um momento de amor Todo o meu carinho Te entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me engandei Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Eu sei que às vezes com mulher Nós as tiramos sem querer E que nas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também Igual criança eu sorei Deixei a porta pelo querer Quando morria por viver Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor De pequenas coisas do amor E tantas vezes eu também E tantas vezes eu também Tu me ensinaste a compreender Tu me ensinaste a compreender Tu me ensinaste a compreender E nós o amor vai só crescer E em meus braços se ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor De pequenas coisas do amor Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do sabor Rola de tudo Toda vez que a gente beita Nós sabemos a receita Das delícias do amor A gente curte e toma banho de champanhe Entre nós não há quem ganha E nosso jogo é dez A dez De qualquer jeito A qualquer hora Eu acho lindo Nosso amor se repetindo Nos espelhos dos motéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então Pra que depois São doces as loucuras E nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir E quando vai dormir não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes De bebida Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites Pra fazer coisas do prazer A gente curta e toma banho de champanhe Entre nós não há quem ganha E nosso jogo é dez A dez De qualquer jeito A qualquer hora Eu assumindo Nosso amor se repetindo Nos espelhos dos motéis E o nosso amor invade A madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então Pra que depois São doces as loucuras E nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Agora quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes De bebida Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Vem 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 Mostra esse corpo Que eu tanto desejo o amor Vem, me faça sempre do seu beijo molhado sabor Diga, que eu sou o seu homem e que nada existe melhor Diga, que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só Passa, dessa noite a mais linda pra que eu nunca faça e esquecer Que eu vou Entregar corpo e alma nos seus braços eu quero morrer Morrer De amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor 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 Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos E depois de tal engano Foi você quem me deixou Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desengano Que o cinema incendiou Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desengano Que o cinema incendiou Música 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 Estou aqui, mamãe querida Para falar das mães que estão no céu Música Ai como dói o coração Música Chorando a própria sorte Música 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 Que o mundo inteiro se transforma Filho chora a sua morte E se entrega a própria sorte Dizendo adeus mamãe Como dói um coração De um filho que não tem mãe Como dói o coração De um filho que não tem mãe Adeus minha mãe Mãezinha querida do meu coração Adeus minha mãe Mãezinha querida do meu coração